muito bem-vindos ao espaço das deusas a essa comunidade de apoio mútuo que é essa comunidade de membros aqui do canal nós estamos construindo esse canal juntos para que tenha pesquisa de qualidade fundamentado material acessível em linguagem acessível para mais pessoas poderem ter acesso a conteúdos que geralmente ficam presos dentro do meio acadêmico com linguagem inacessível também então muito obrigada por essa parceria muito obrigado por confiarem também no meu trabalho e os sorteios mensais são uma forma simples de dizer muito 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 obrigado também E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto